Para enviar mensagem, acesse o bloco Navegação, Meus Cursos, Nome do Curso, Participantes. Ao clicar em Participantes, é dado acesso à lista de participantes do curso e também a opção de busca por um contato. Selecione um ou mais participantes do curso ou selecione todos e selecionar tudo. Se a disciplina tem mais de uma página de participantes, clique antes em Mostrar Tudo, depois clique na caixa Com Usuários Selecionados e em seguida Enviar Mensagem. Digite a mensagem e clique em Visualização. Se estiver tudo ok, clique em Enviar Mensagem. Se o curso estiver configurado para Trabalho em Grupos, aparecerá a opção de selecionar os grupos para o envio de mensagens. Uma cópia da mensagem é enviada para o meio cadastrado pelo participante do curso. Para enviar mensagem com os grupos, ative os grupos em Administração, Editar Configurações, Grupos. Em Modalidade de Grupos, selecione Grupos Separados, em que os grupos não se veem ou grupos e depois clique em Salvar. E aí 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 Obrigado.